Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, canal Bastidores da Águia 4x4 Hoje temos mais de 10 mil inscritos Gente, o canal do Tio Net está bombando! Já tem 10 milhões de inscritos! Canal de gente grande agora, hein? Tá ficando de maior Acho que pra ficar de maior tem que chegar a 100 mil inscritos, né? Aí fica de maior, né? Ganha a primeira placa do YouTube Bem que podia ter uma plaquinha de 10 mil, né? Mas tá bom, a de 100 mil, vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá, moçada! E aí, galera? Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira Exatamente 10 e meia da manhã aqui no Mato Grosso Ou seja, daqui meia hora Será 11 horas da manhã, obviamente E em Brasília será meio-dia de Brasília Em Brasília, 19 horas Não, vai ser assim, ó Em Brasília, 12 horas Então daqui a 30 minutos, coloco no ar A história da garbosa, moçada! E eu quero saber, vocês gostaram, moçada? Fala nesses comentários Comenta lá, comenta aqui Eu vou dar esse giro na oficina hoje aqui Esse vlog Pra dar uma adiantada pra vocês Nos próximos capítulos do BDA 4x4 Antes, deixa eu comentar aqui Acabei de entregar uma caminhonete, moçada Uma Range 2013-14 Fez a troca preventiva da bomba de óleo do motor Vídeo completo em detalhes Com teste, com tudo Tá aí Já tá gravado Já está Todo o material coletado Só falta eu editar pra gente lançar Num vídeo interessantíssimo, moçada Em breve O que eu acho que vou botar esse vlog aqui Hoje é sexta Antes da estreia da escola da garbosa Vou coqueir o ar na segunda ou na terça-feira Né? Eu acho que vai ser na terça Na terça-feira Certamente que sim Um vídeo interessantíssimo, moçada Troca preventiva Da Range Da bomba de óleo da Range Motor 3.2, 5 cilindros Vocês vão ver a importância Eu medi a pressão antes Pessoal, um vídeo nota 10 Acabei de entregar o veículo Entendeu? Então, mas tá coletado material E garbosa tá aqui Aqui é o fundo Afinal de contas Estamos na semana comemorativa Dez mil inscritos E ela é a grande estrela do evento Então garbosa E tá aí ao fundo Fazendo, dando aquele O cenário magnífico E tirando esse carro Que já foi entregue, moçada Temos aqui esse Esse ponto aí Revisão light A Lux revisão light tá pronta já Essa estradinha aqui também Já foi feita a revisão pesada nela O cliente viajou Vamos lá, moçada Tirando a garbosa Que vocês já sabem já Teremos aqui F1000 Bigfoot Fazendo revisão light Com troca de óleo diferencial Uma revisão boa Uma revisão, digamos Pesada A média Vai ter um vídeo no canal dela Pajeiro Dakar Trocando caixa de direção Ter a vida do canal Essa pageira aí Eu faço aquele comparativo Que o inscrito pediu Entre a mecânica Da pageiro Dakar E da F E da Triton Então eu aproveitei Esse serviço aqui E fizemos o Esse comparativo, moçada Aqui a 350 Já o motor tá montado Tem um vídeo também Vai ter um vídeo do canal dela Montagem meia sola Ford Ka Troca do junto do cabeçote Já está sendo montado Deixa eu ver como é isso aqui Olha aí O cabeçote novo Tá vendo? Junta nova Já tá no lugar Mas esse Ford Ka Tem um vídeo dele Mas vai ser um vídeo duplo Junto com o vídeo Dessa pageiro Esporte preto aqui Fazendo troca da turbina Moçada Eu acho que vai ter que ser Recuperada a turbina nela Mas isso a gente comenta no vídeo Seria Seria trocar Eu achei a turbina da marca Borg Warner Na distribuidora Fiz orçamento pro cliente Ele autorizou a troca Quando fui buscar a turbina Não era o modelo, moçada Não era esse modelo aqui E aí gerou todo aquele Gerou um certo Transtorno Nós vamos resolver, moçada E aqui uma Hilux Fazendo uma brutal Olha, a Hilux 17, moçada Tá fazendo uma brutal aqui, viu Tá fazendo uma brutal já Sapata Sapata de freio Cabo de freio Não, vamos trocar óleo Do câmbio automático A primeira A primeira não Acho que o vídeo 3 Eu tô fazendo um serviço Desse óleo aqui O vídeo 3 do canal Lá atrás Um vídeo que eu gravei na vertical Ainda que foi lá na vertical A gente não tinha as manhas Do YouTube Então, mas também tem Também já tô gravando O vídeo exclusivo dela Como eu falei pra vocês Pra vocês hoje é só pra dar essa geral Na oficina E olha aqui ó Essa S10 aqui Essa daqui Daquelas brutal, moçada Tem que fazer soldo em chassis Tem que fazer Suspensão Deixa eu dar só uma prévia dela aqui Pra vocês O que vocês vão ver no vídeo dela Terá um vídeo dela também Olha essa folga do pivô Então por aí Você já tem uma ideia Do que que vai ser feito ali, moçada Então É isso aí Esse vlog Do BDM Do BDA Vlog do BDA O pessoal tá perguntando pra mim O pessoal tá perguntando pra mim O pessoal perguntou assim É BDA ou BDM? É BDA, moçada Era Foi BDM Certo? Foi BDM Só que agora é BDA Combinado E então a gente tem que fazer o que? A gente precisa Se acostumar A chamar BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Águia auto mecânica Estamos há 18 anos Aqui no mercado de Sinop Dando manutenção nas brutais Aí como vocês estão acompanhando Nosso canal O Toquei no ar No dia em outubro de 2018 Hoje nós estamos em junho de 2020 Então tem cerca de um ano e meio Chegamos a 10 mil inscritos Tá bom E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha aí ó A A A da Revitalização Tá quase Chegou o adesivo Vou colar o adesivo Tem um inscrito que achou o adesivo Num vídeo E aí eu peguei Fui ver o adesivo E não achei o adesivo Na caixa Aquele É legal O legal BDA é isso aí Eu comentei que tinha pedido O adesivo SR5 Da tampa lá da traseira da caminhonete E o inscrito falou Netão Achei o adesivo Olha aí Aí ele mandou pra mim o link do vídeo Olha lá No minuto Fui lá olhar Realmente Vou querer Na caixa Aquela caixa Ela saiu do lugar Onde estava no vídeo E eu procurei aqui E não achei Quando eu não estiver mais procurando Eu vou achar o O vídeo Aí o que eu vou fazer Vou É colar na garbosa É isso aí Quando achar ele Eu põe na garbosa Não tem crise Sempre a gente Sempre resolve Que os Tudo o que tem Não podemos Não te aperte Como diz o O gaúcho Não te aperte Beleza moçada Então é isso aí Então é isso aí Esse vai ser o Vamos finalizar ele Com a garbosa O garbosa ao fundo Mostrado Olha aí Ei garbosa Então moçada É isso aí BDA 4x4 Com 10 mil inscritos Então hoje Como eu falei Estou gravando na sexta-feira Meia hora Antes de ir ao ar O comemorativo 10 mil inscritos Que era a história Da garbosa Realmente eu estou Eu estou Ansioso demais Para ouvir O feedback De vocês O que você achou Da história Que eu falei Dessa história Há muitos tempos Falei que a história Sensacional Gostaram Foi realmente Sensacional Fala aí Para nós Beleza O vlog de hoje Então essa semana Vai ter muito material Coletado Mais uma Informação importante Que eu preciso passar Moçada Como eu disse Para vocês Eu tenho vídeos Antigos Eu tenho vídeos Já coletados Por exemplo Tem um vídeo De bandeirantes Fez um retrabalho Nela Eu coletei Eu gravei Esse vídeo Antes De mudar De mudar o nome Do canal Ou seja Lá eu vou Ficar falando BDM 4x4 Mas toda vez Que eu falar BDM 4x4 Eu vou colocar Aquele banner Do BDA Certo? Eu fiz Tem o vídeo Do motor Do Corolla Que eu acho Que é um vídeo De transição Eu começo Falando BDM E termino Falando BDA Tem o vídeo Do motor Da Nissan Que a gente removeu Para tirar O motor É remover o motor Para tirar vazamento Eu também falo BDM nele E aí Esses vídeos Vão ao ar Mesmo após a mudança Do nome Mas isso não quer dizer Que eu Que eu Como eu vou explicar Que eu me arrependi Ou voltou a ser BDM Não É só o material Que foi coletado Antes da mudança Do nome Então eu vou deixar Isso bem claro Para quando vocês Querem esses vídeos Antigos Antigos não Não é vídeo antigo Tudo vídeo gravado Agora esse mês Mês passado Enfim Esses vídeos Que estão com o material Pronto Que vocês saibam Que Eu falo BDM Mas é BDA Porque só é O fato de eu ter Gravado Antes De mudar o nome Certo Antes da mudança De nome Para BDA 4x4 Combinado Esses três vídeos Que se eu não me engano Que eu Que eu falo BDM ainda Mas tem uns outros Tem um vídeo De Tem uma gasolina Que eu acho Que ainda falo BDM Enfim Eu vou tentar Comcar esses vídeos Agora essa semana Já E aí A gente Já fica Meio Já vai Matando Essa parte Do BDM Do antigo BDM 4x4 É porque Por exemplo Tem vídeo de motor Que nem o da Nissan Eu queria colocar No domingo de manhã Tem o vídeo do motor Do Corolla Também queria colocar No domingo de manhã Mas enfim A gente vai Se organizando E O nome Oficial BDA 4x4 Beleza moçada Então era isso aí O vlog de hoje Dando essa geral Deixando vocês Com água na boca Principalmente No vídeo da Ranger O vídeo da Ranger Que eu falei Que é interessantíssimo Eu acredito Também é um vídeo De transição Eu começo falando BDM nele E termino falando BDA Ela ficou alguns dias Conosco aqui Por causa do Para começar Um serviço demorado Como eu expliquei Falando nisso moçada Como eu expliquei Para o William Sixel Existem pessoas Que fazem Essa troca de bomba No lugar Beleza Faz no lugar Cada um escolhe O jeito que trabalha E eu prefiro Tirar o motor fora Para fazer aquele protocolo Que vocês vão ver No vídeo Fazer uma limpeza Uma sepsia geral Tanto no motor Quanto no cofre E aí só se faz fora E é melhor Para colocar o motor No ponto É melhor para colar O cárter É melhor para colar A tampa dianteira Que o motor está fora Ali Você tem todo O acesso Beleza moçada Então é isso aí Boçada do BDA Chegamos A sonhada meta Dos 10 mil inscritos Gente O canal do Tionet Está bombando Já tem 10 milhões de inscritos E estão muito felizes Então moçada Estamos em julho Certo? Julho E temos aí Cinco meses Até o final do ano Será que a gente Chega a 100 mil inscritos Moçada? A próxima A primeira comemoração Foi com mil inscritos A segunda agora com 10 A terceira com 10, 100 mil E a próxima com um milhão de inscritos Será que a gente chega a 100 mil inscritos Até o final desse ano? Se Para a gente chegar Eu preciso que você se inscreva Então esse É o momento Eu preciso que você se inscreva no canal Ativar o sininho Dar like no vídeo E compartilhar nas suas redes sociais Combinado? E para encerrar Claro A mensagem de charme das gêmeas Agora 10 mil inscritos Vai lá gêmeas Gente O canal da caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos É Então não esquece de dar o seu like Se inscrever Vem no canal Tocando o sininho Vai ser um abraço Tchau Tchau Não, agora é assim Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço